Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi que está fazendo mais vídeo no canal e hoje eu estou fazendo um vídeo aqui como fazer o bebê e o apk. Eu estou baixando o cachilhau de luz, que é o que o bebê não jogou, né? Aí vocês baixem o apk mais o bebê do seu jogo e olhem por aqui. Ó, vocês vão encontrar isso aqui. Bom Disney, cachilhau de luzinho. Aí vocês vão clicar nele ou podem clicar aqui em cima. Não, 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 não tá errado. Eu faço isso, dá certo. E por que tu entrou no meu vídeo? Escapou o vídeo. Então a gente vai estrair no bebê, é tão fácil. Depois que estrair, não baixem o jogo. Não estrairem o jogo antes de fazer o bebê, senão não pode dar certo. Então vocês vão fazer isso. Quando estrair eu aviso, eu vou chover. Eu vou. Vamos lá, aqui em 80 aqui ó, tô com asa. É que tinha parado uns 50 por uma hora, parece, não. Então, já morou, eu acho que foi um minuto. Você vai continuar um minuto? E ele não quis pegar. Pronto. Eu vou beber, é só instalar o joguinho e foi. Ó. Espera. Pronto, estalou, concluído. Agora diga o seu app e pega o seu jogo, vai pra tela inicial e pronto. Você já pode jogar, então tchau gente.